Ave Maria, tinha que ser a teoria Tá fazendo o que garota, se arruma Vamos fazer um rolê pra desestressar Tô passando de horror na sua rua Todas querem ter, mas só você pode estar Escolhe o rolê, jure-reuba-tuba É que sua bunda enfeita, a vista pro mar É que sua bunda enfeita, a vista pro mar É que sua bunda enfeita, a vista pro mar No verão, convoca as bandida Que bebem tequila e vai até o chão No bailão, convoca as amigas Ninguém é de ninguém, vai revolta No verão, convoca as bandida Que bebem tequila e vai até o chão No bailão, convoca as amigas Ninguém é de ninguém, vai revolta E quem faz quem sabe, é um monstro lançando as bravas Ave Maria, tinha que ser a teoria Tá fazendo o que garota, se arruma Vamos fazer um rolê pra desestressar Tô passando de horror na sua rua Todas querem ter, mas só você pode estar Escolhe o rolê, jure-reuba-tuba É que sua bunda enfeita, a vista pro mar É que sua bunda enfeita, a vista pro mar É que sua bunda enfeita, a vista pro mar No verão, convoca as bandida Que bebem tequila e vai até o chão No bailão, convoca as amigas Ninguém é de ninguém, vai revolta